A APAM, estava vendo o crentario lá presente, fui lá, fui convidado não pela prefeita e nem pelo secretário, mas como representante da APAM, para que fizesse parte, cheguei lá, sem ser convidado outra vez, mas vou fazer parte, eu me sinto como convidado, então ela hoje, parece que o secretário de turismo vai ceder o terreno, fez muito bem secretário, fez muito bem. Obrigado, senhora senhora da parte, eu convidei todos os vereadores, agora eu não estou esquecendo, o senhora senhora não estava, mas eu fui na tribuna e todos os vereadores são testemunhos, está na APAM. O vereador não é convido, eu conheci o tipo que não é convido, convidei todos os vereadores, avisei o horário, mas o secretário fez muito bem. Eu não sei se vai dar tempo de assinar o documento de sessão do terreno, porque como eu estava conversando com o vereador Paulo Salim, o ex-deputado federal, ontem o garotinho, ao estar nessa casa, ele falou que em setembro é o mês da primavera, que as flores iriam, e aí eu perguntei ao Paulo Salim, Paulo Salim, o tempo das frutas, só sabe, ele falou, setembro é o mês da goiaba, e novembro é o mês da manga, né? Pois bem, ela pode até comer a goiaba, mas ela não chupa não. Não vai dar tempo de assinar o documento. Não vai dar tempo de assinar o documento.